João Monteiro de Barros Filhos celebra 85 anos neste mês de novembro. A referência do Canal da Família é retratada com criatividade com a jornalista Fabiana Mingoni. Crônicas Noturnas Poéticas, especial de segunda-feira, no Jornal da Vida. Já não sou o mesmo. Meu repertório agora foi acrescido de um fato novo. Ciro Marcondes Filho, sociólogo e jornalista. Amigos meus, minhas amigas. Monteiro, o filho, pai do Luiz e do João. Já é avô, bisavô, tem história do coração. Tanto brilho tem neste seu meigo olhar. Aprendeu a arte de ensinar a gente a amar. Tem luz e cor no tom de falar também. Vem com o mel e abraço amigo e fraterno. O laço forte e com um largo sorriso também. A esperança e a confiança no Pai Eterno. Dia 5 de novembro, o fundador da televisão, os 85 anos de vida, faça a prece, confiando em Maria com profunda devoção. Por defender a família brasileira, recebe nossa gratidão verdadeira. Seja feliz, porque você merece. Fabiana Mingoni para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Legenda por Sônia Ruberti